Olá, ao longo dos séculos o homem sempre se voltou para a religião em busca de respostas sobre a origem de tudo. Por exemplo, de onde viemos e para onde vamos. De uns tempos para cá, a ciência substituiu a religião como a provável fonte das respostas. A construção da mais complexa máquina já imaginada pelo homem, o colisor de partículas atômicas na fronteira entre Suíça e França, desperta enorme expectativa. É dali que podem sair as explicações para a origem do universo e de tudo que conhecemos. Uma equipe da TV Cultura esteve lá e ouviu os cientistas que participam dessa fantástica aventura em busca do conhecimento. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. A Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, mais conhecida como CERN, completa 60 anos este mês. Ao longo da sua história, foi responsável por descobertas que mudaram os rumos da ciência. Nossa equipe foi até a Suíça, onde fica, ao centro, através de perto o acelerador de partículas atômicas, a máquina mais avançada já construída até hoje. Um terrorista arranca o olho de um pesquisador e invade o maior centro de pesquisas nucleares do mundo, em Genebra. Depois, rouba uma pequena quantidade de antimatéria suficiente para causar uma grande explosão e ameaça destruir o Vaticano, sede da Igreja Católica. Os minutos iniciais de Anjos e Demônios, filme baseado no best-seller do escritor Dan Brown, deram fama ao CERN, mas quase tudo o que se viu no cinema não passa de ficção. Na realidade, os Anjos e Demônios dão lugar a cerca de 10 mil pesquisadores de mais de 110 países. O CERN é um laboratório para o mundo, com uma missão ambiciosa, responder a perguntas como do que é feito o universo e como ele se tornou o que é hoje. Questões que mexem com os mais profundos conceitos da física e da vida. Nós estamos sempre trabalhando na fronteira do conhecimento. E não é romantismo, quer dizer, a grande alegria da gente é saber que tem sempre perguntas a serem respondidas. Sempre que ultrapassou esta fronteira, o CERN fez história e mudou a ciência. Fundado em 1954, o Centro Europeu marcou um gol no início dos anos 80 com a descoberta de duas partículas subatômicas, chamadas bósons W e Z. O fato deu aos cientistas Carlo Rubia e Simon van der Meer o Prêmio Nobel de Física em 1984. Quase 30 anos depois, em julho de 2012, o CERN conseguiu outro feito ao anunciar a descoberta do famoso bóson de Higgs, a partícula de Deus. Mais um Prêmio Nobel e um importante passo para desvendar os mistérios da origem do universo. Outras descobertas também fizeram sucesso. Sempre que se fala em experimentos de ciência, como os que a gente está vendo aqui no CERN, muitas pessoas leigas perguntam, mas o que isso afinal pode afetar a minha vida? Pois foram nos escritórios deste corredor que em 1989, Tim Berns-Lee descobriu, desenvolveu algo que revolucionou a humanidade. Algo que todo mundo conhece como WWW. Talvez um dos principais, se não o principal protocolo da internet. A ideia original era facilitar a troca de informações entre os cientistas, mas a descoberta abriu uma janela para o mundo. Começava para valer a era da internet. Agora, o CERN desenvolve outro projeto nessa área, chamado GRID, que liga em rede seus experimentos a milhares de computadores ao redor do globo. O país que cedia o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares tem tradição em ciência. A Suíça foi a casa de um dos maiores físicos do século XX. Foi neste imóvel alugado no número 49 da principal rua do Centro Histórico de Berna, a capital, que em 1905, Albert Einstein desenvolveu estudos que mudaram as concepções da física. Um apartamento simples, com apenas dois cômodos. Hoje, no local, funciona um museu. O presidente da sociedade, que leva o nome do famoso físico, explica que a casa é importante porque foi onde Einstein desenvolveu seus maiores trabalhos, antes de formular a teoria geral da relatividade. De acordo com Hans Rudolf Jort, o grande mérito do jovem Einstein foi fazer as perguntas certas. Ele tinha uma grande intuição para saber o que não estava explicado pela física até então, disse. O que impressiona mesmo para qualquer físico é pensar que alguém como Einstein, trabalhando 48 horas na semana, conseguiu escrever em apenas seis meses, cinco dos maiores trabalhos da história. A descoberta do bóson de Higgs foi feita num acelerador de partículas, a fantástica máquina que pode ajudar na descoberta das origens do universo. A equipe da TV Cultura percorreu as instalações do laboratório, que se estende por uma ampla área na fronteira entre a Suíça e a França. Um círculo de 27 quilômetros na divisa entre a Suíça e a França, aos pés do Monte Jura e às margens do Lago Genebra, é o eixo principal do LHC, o grande colisor de hadrons, uma máquina que promove colisões de feixes de prótons ou íons, criando uma chuva de partículas. Elas são identificadas nos detectores, que ficam nas cavernas do LHC. Cada detector tem um objetivo. Nós visitamos dois, o Atlas e o CMS. Isso só foi possível porque desde fevereiro de 2013 o acelerador está desligado. Parada técnica para manutenção e atualização dos equipamentos. As colisões devem voltar em 2015. Quando está em atividade, o complexo consome tanta energia que daria para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes e gera um campo magnético 100 mil vezes maior que o da Terra. Cada ciclo de colisões dura até 20 horas. Nesse período, um próton, por exemplo, chega a andar mais de 10 bilhões de quilômetros, suficiente para ir ao planeta Netuno e voltar. São 11.245 voltas no acelerador a cada segundo. Durante a experiência, os detectores medem a trajetória e a energia das partículas após as colisões. Identificam o caminho que elas fizeram e a carga que deixaram ao cruzar certas barreiras. É com base nestas informações que os cientistas sabem se uma partícula é nova. Segundo o próprio Centro Europeu, as lições aprendidas aqui podem levar o homem às profundezas do universo. Um verdadeiro mergulho rumo ao desconhecido. Nós vamos agora entrar em um dos experimentos do CERN, o Atlas, é onde trabalha o Denis. É uma área de segurança, é preciso usar capacete e também há algumas emissões de radioatividade. Nem sei se eu expliquei direito, mas o Denis vai saber explicar melhor. Por isso, há inclusive um medidor, Denis, é isso? Nós temos que utilizar, quando a gente trabalha lá embaixo, a gente tem que utilizar dois diferentes... Bom, normalmente eu utilizo esse medidor, mas também tenho esse aqui, que fica contando online, né? Que fica dizendo quanto radiação a gente está tomando. Na verdade, como a gente está no período em que o acelerador não está funcionando, o que acontece é que normalmente você não tem radiação nenhuma. A gente está tomando mais radiação aqui na superfície do que lá embaixo. A terra protege um pouquinho. No Atlas trabalham cerca de 3 mil pessoas, de 178 institutos de pesquisa de 38 países. O Brasil tem uma participação importante. Está aqui desde 1994. Nosso guia, o Denis, é engenheiro eletrônico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado em engenharia elétrica. Na sala de controle do Atlas, cada equipe opera um subdetector. São experimentos menores com objetivos específicos. Aqui nós estamos no que a gente chama de caverna técnica. A caverna experimental é onde a gente vai depois. Nessa caverna o que acontece? Todos os sinais da eletrônica do detetor que vão ser utilizados para fazer estudos de física, eles vêm até nós. Tem um túnel aqui por debaixo. E eles entram nesses computadores, por exemplo, aqui. Isso é para dar só um exemplo. Aqui, por exemplo, uma parte do sinal vem através de fibras óticas. E a gente consegue aqui fazer uma primeira interpretação, por exemplo, nessas unidades a gente consegue calcular energia depositada em diferentes partes do detetor. Quanto mais perto ficamos do grande detector Atlas, mais aumenta a nossa expectativa e a segurança. Esse túnel aqui, quando o acelerador está funcionando, ninguém pode passar por ele. Ninguém pode acessar a porta que a gente passou ali, por exemplo, ela fica bloqueada. Se você tentar abrir a porta e forçar a situação de abrir a porta, isso desliga automaticamente todo o acelerador. É uma máquina gigante e pesada. 7 mil toneladas de pura ciência. 46 metros de comprimento e 25 de altura. O mesmo que um prédio de oito andares. Neste momento, o experimento está, como dizem os cientistas aqui, na posição aberta. Ou seja, essa grande roda, há duas dessas. Quando o acelerador vai funcionar, ela se desloca, toda essa parte, ela entra ali. E aquele túnel que a gente está vendo ali é o túnel justamente por onde passam as partículas e onde ocorrem as colisões. As colisões ocorrem mais ou menos ali naquela região, no centro, mais no centro do acelerador. Aqui a gente está um pouco na lateral. São 20 milhões de colisões de pacotes de prótons por segundo. Em cada pacote, ocorrem até outras 37 colisões independentes. É só fazer as contas. Quase um bilhão de colisões independentes em apenas um segundo. Difícil imaginar. As colisões geram muitos tipos de partículas, mas nem todas são novas. Segundo os pesquisadores, uma nova partícula é tão rara que só uma pequena parte das colisões tem características especiais que merecem ser estudadas. O objetivo do Atlas é descobrir por que o universo é constituído, na maior parte, por matéria escura. Para encontrar as respostas, esta máquina busca reproduzir uns instantes logo após a grande explosão, o Big Bang. As pesquisas tentam responder questões sobre a origem da matéria e as forças elementares da natureza. Forças cheias de mistério. Respostas que mudariam nossa compreensão sobre energia, matéria e as forças que moldaram o universo desde o início. Será que existem outras dimensões? Mini buracos negros? Por enquanto, são apenas perguntas. Qual é a função dessa grande roda? Bom, essa grande roda é capaz de detetar o ponto de colisão lá no meio do detetor. A gente não vê aqui, obviamente. Mas o que acontece é que tem partículas como, por exemplo, os muns, que é um parente, a gente chama normalmente de um primo pesado do elétron. O mun é uma partícula que pode atravessar todo esse material e atravessar também essa grande roda. Só que quando ele atravessa a grande roda, ele deixa um sinalzinho pequenininho. E aí você consegue ter um sinalzinho num ponto, depois tem a outra grande roda, você tem outro sinalzinho no outro e aí você consegue ver a trajetória. E medindo a trajetória, você também consegue medir, é possível também medir a velocidade dele. E se os números no CERN já são superlativos, devem crescer ainda mais. Até 2018, o acelerador vai ser aperfeiçoado, o que permitirá aumentar de três a quatro vezes a quantidade de colisões. Mas ao contrário do que mostrou o cinema, o centro de pesquisas que busca respostas para a origem da vida não irá acabar com ela. Toda vez que você começa com um projeto de acelerador, tem o pessoal que diz que vai gerar um buraco negro e esse buraco negro pode engolir tudo. Basicamente seria assim a mecânica da coisa. Mas isso a gente sabe que não tem o menor sentido você falar nisso, porque a experiência que a gente faz aqui, embora envolva uma quantidade muito grande de energia, a gente sabe, por exemplo, da existência de raios cósmicos que vêm de galáxias e tudo mais, que tem energia muito maior do que a gente consegue produzir aqui. Aqui a gente consegue produzir bastante energia de uma forma bem controlada. O raio cósmico a gente não tem esse controle, a gente não sabe de onde vem, quando ele vem, mas a gente tem energia muito maior. E se isso fosse acontecer, esse tipo de reação que fosse acontecer, já deveria ter acontecido há muito tempo, a gente não deveria estar aqui, no final das contas. O acelerador de partículas é tão grande que foi preciso cruzar a fronteira e ir até a França para conhecer outra caverna-laboratório do CERN. Estamos em Ceci, vilarejo rural francês com pouco mais de 3 mil moradores. Aqui fica o CMS, outro experimento ligado ao acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Quase 3 mil cientistas, representando 184 institutos de 42 países, estudam as colisões de partículas em busca de respostas que o homem ainda não encontrou. 55 são brasileiros, como o Diego. Eu faço parte da colaboração do CMS desde 2008. Eu vim aqui inicialmente para fazer treinamento, logo após o final da minha graduação em Física. E em 2008 eu trabalhei nos testes dos cabos de validação, nos cabos de fibra ótica do sistema de trajetografia do CMS. Também trabalhei na instrumentação e no teste de eletrônica de um calorímetro frontal, que o Brasil teve participação na construção. E atualmente eu faço pesquisa em Física difrativa e a gente faz estudos de simulação para instalação de detetores na região frontal do CMS. Além do Diego, quem vai nos guiar pelo CMS é o português José Carlos, o Zé Carioca. Ele é formado em engenharia eletrônica e eletricidade industrial. Como no Atlas, o experimento fica no subsolo, a quase 100 metros. O caminho até lá passa por um rigoroso esquema de segurança. Há um procedimento de acesso, a porta vai abrir e ao abrir vamos ter que fazer a identificação pela iris dos olhos, dos dois olhos e vivos. Esta coisa tem que abrir e fechar o olho, tem que modular com uma modulação que há ali de luz, muito mais inteligente que o do filme, né? O homem arranca o olho e passa aí o olho e abre a porta. Aqui não funciona. Nenhum filme funciona porque tem que abrir e fechar ao mesmo tempo que a modulação aqui funciona. Só assim eu acesso. Isto garante, além, só voltar atrás, tem sete lasers cruzando esta caixa, sete lasers, para evitar que você venha junto comigo e vamos entrar os dois e ele vai ver. É, peraí, quatro pernas, duas cabeças, o Zé está muito de frente. Não era assim antes. Imagine uma câmera fotográfica com 100 milhões de canais e capacidade para tirar 40 milhões de fotos por segundo. É basicamente o que faz esta máquina de 14 mil toneladas e 15 metros de diâmetro. São quase 10 mil toneladas de ferro, mais do que na Torre Eiffel, em Paris. As fotos captam colisões de partículas, mas nem todas são usadas. Um complexo sistema de computadores pré-seleciona cerca de 100 mil imagens a cada segundo. E no fim, só 200 ou 300 são analisadas. São 6 terabytes de informação, o dobro do backup de segurança do principal site de buscas do mundo. Se pudesse ser colocada em linha reta, seriam 15 quilômetros. Para mover os equipamentos e processar essa informação toda, existem 58 mil quilômetros de cabos. O suficiente para dar duas voltas na Terra. No CERN, os números são sempre grandiosos. Uma tecnologia fascinante. Mas quando tudo está funcionando, ninguém pode ficar aqui por causa da radiação. E se fica assim? Você não consegue ver nada. Outra pergunta é o barulho que se deve fazer quando faz colisões, né? É estar no vazio. As colisões estão no vazio, no vácuo, né? Portanto, não há ar, não há barulho dos protões. Mas vamos assim rapidamente dizer, ok, nós conseguimos ver todo o espectro visual da informação. O que você veria era milhões de tracinhos saindo das colisões, portanto, prótonos passando por você, pacotes de prótonos passando por você e colidindo uns com os outros no centro do detector. Mesmo no centro. E o resultado da colisão são outras partículas que já não existem, só existem desde o tempo da origem do universo, que foram recriadas durante o tempo de vida delas e serem absorvidas por detector e vistas por detector. Portanto, tu verias um mundo fantástico de riscozinhos, bolinhas passando, se decompondo em outras bolinhas, em outras componentes da matéria e estudavas a matéria. CMS e Atlas trabalham de modo complementar. Foi nestes dois experimentos que a partícula de Deus apareceu em 2012, numa das fotos captadas em uma das bilhões de colisões. Uma raridade procurada durante décadas pela ciência e que confirmou uma das principais teorias que explicam a origem do universo. Será que estamos perto de responder a uma pergunta que perturba e persegue a humanidade há centenas de anos? Afinal, de onde viemos? Isso é claro que esse é o objetivo principal, é para isso que a gente tenta pesquisar. Mas, como você já viu, essas questões são questões extremamente complexas, que ainda existem, eu costumo brincar e dizer que na cabeça de cada teórico, físico teórico, tem uma completa teoria, completamente diferente de como é que o universo apareceu, né? E a gente tenta pesquisar para ver se a gente descobre qual é a teoria certa. Ou, talvez, não tenha nenhuma teoria certa e a gente tem que voltar para os teóricos e falar, vocês precisam trabalhar um pouco mais. Em instantes, cientistas explicam o porquê das buscas pela chamada partícula divina e mais, a tentativa de responder a pergunta fundamental, o que havia antes do Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo? Nossa visita ao Centro de Pesquisas Nucleares Europeu seguiu até o local que funciona como uma montadora. É nessa área que são realizados os testes dos equipamentos utilizados nas pesquisas. Tudo que vai para o laboratório debaixo da Terra sai daqui. É como uma planta industrial. É neste lugar que os profissionais do CERN desenvolvem e testam todas as partes do acelerador de partículas. Cada unidade do túnel por onde as partículas correm é checada minuciosamente. São pelo menos 100 horas de testes. No CERN, a segurança caminha ao lado da tecnologia. Os feixes de prótons aceleram dentro destes tubos, os magnetos, mas não pense que todo o espaço é reservado para a passagem das partículas. Elas circulam pelo acelerador a quase 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz, dentro destas duas tubulações menores, que se parecem com o escapamento de um carro. Um feixe corre numa direção e o outro num sentido oposto. Se um feixe vai numa direção e o outro vem e ambos são paralelos, como é que eles colidem? Quando você chega perto dos experimentos, você não usa esse magneto. Você tem uma seção quase reta. Quando você está chegando a uma distância de 100 a 200 metros perto dos detetores, você tem o que a gente chama de lente magnética. Você tem um sistema de magnetos que vão fazer com que o feixe desvie e entre em contato. Então, quando você chega perto, inclusive, do ponto de colisão, você começa a colocar... Num certo momento, você tem que colocar os dois caras, os dois feixes no mesmo tubo. Então, tem até uma peça que tem, de um lado, duas entradas e do outro lado, uma saída só. Nos 27 quilômetros do anel do acelerador, existem cerca de 6 mil magnetos. Cada um pesa 22 toneladas. Na verdade, a maior parte do acelerador não é para acelerar. A maior parte do acelerador é para fazer o contorno dos 27 quilômetros e trazer de volta. Como é que você faz isso? Você faz isso utilizando campo magnético. Os campos elétricos fornecem energia e os campos magnéticos guiam os feixes de partículas pelos tubos. A cada volta, as partículas ganham mais velocidade. Tudo começa com uma injeção de hidrogênio. Aquecido, o gás perde os elétrons e sobram os prótons, que se tornam uma espécie de combustível das experiências. As partículas são aceleradas dentro do LHC neste outro tubo. Durante o funcionamento, o acelerador usa muita energia. Por isso, precisa ser resfriado com gás hélio a 271 graus negativos. Só para se ter uma ideia, quando a máquina para, são necessárias seis semanas só para os equipamentos atingirem a temperatura ambiente. Para fazer os experimentos, os pesquisadores do CERN desenvolvem tecnologias em diversas áreas, como a microeletrônica. Novidades que já estão sendo aplicadas por muitas companhias e laboratórios ao redor do mundo. A medicina também se beneficia, principalmente com novas técnicas para diagnósticos. Esse tipo de material pode ser utilizado, tem um projeto, por exemplo, que já está acontecendo há bastante tempo. Tem, inclusive, outros que depois vieram. Que o cara pega um material exatamente igual a esse e tenta conectar esse material com o nervo óptico para pessoas que perderam, por exemplo, o uso da retina. A retina do cara pifou, o cara teve um glaucoma, alguma coisa assim. Então você conecta esse material que consegue ter a mesma resolução espacial e o cara começa a ver pontos, pontos de luz. Então, talvez o cara nunca vai conseguir ler um livro com aquilo, mas ele já consegue ver uma imagem. Isso para muitas pessoas, para uma pessoa que está cega, não tem como você, um deficiente visual, você não tem como avaliar a importância disso. Avanços como este só são possíveis, porque no CERN as equipes buscam sempre ir além das fronteiras, mesmo sem saber exatamente o que vão encontrar. Imagina se o pessoal que estava estudando no começo, em 1900 e pouco, que começou a estudar os elétrons e tudo mais, começasse a parar para se perguntar para que isso serve, eu acho que isso não serve para nada e tal. E de repente o cara não ia fazer nada com aquilo. E olha a revolução que nós temos, o microfone, câmera, tudo isso que a gente tem aqui, que é tudo baseado na energia elétrica, tudo baseado no elétron, na partícula fundamental elétron. Então a pesquisa de base, como a gente chama, a pesquisa de base que a gente faz aqui no CERN, ela é obviamente uma pesquisa que por vezes, ainda por cima quando você fala de coisas tipo bóson de rios e tudo mais, que parecem um tanto quanto esotéricas, são coisas que você não consegue ver imediatamente uma aplicação. Realmente, por vezes, a gente vai, talvez, faltar uma aplicação daqui a 100, 200 anos. Ninguém pode dizer esse momento. Quando as partículas colidiram e a equipe do CERN acreditou ter identificado o bóson de Higgs, uma grande alegria. Mas ainda faltavam testes para confirmar a descoberta. Em entrevista ao Matéria de Capa, pesquisadores brasileiros que trabalham no centro europeu falaram sobre a partícula de Deus e os próximos passos da pesquisa. Será que a ciência está perto de responder a pergunta o que havia antes do Big Bang, a explosão que deu origem ao universo? De fato, hoje nós podemos dizer sim, nós temos um bóson de Higgs. Mas há outras questões ainda que precisam ser resolvidas, respondidas, principalmente com relação a áreas ligadas à matéria escura, energia escura, tópicos da teoria de supersimetria, que ainda não foram possíveis de serem explorados com essa energia de colisão que nós tivemos até agora. Então, é todo um projeto, né? Você diz assim, ah, mas o bóson de Higgs era a menina dos olhos do LHC, mas essa é uma máquina tão extraordinária que ainda há tanta física por se explorar que nós temos um projeto de execução de paradas e retomada de dados pelos próximos 20 anos. É verdade que o bóson de Higgs é uma partícula, como a Maria Silva falou, que ela é fundamental, era um ponto que estava faltando ali para você ter esse modelo padrão completo. O modelo padrão já explicava todos os diferentes tipos de partículas que a gente podia observar, todos os tipos de interação que a gente consegue reproduzir no laboratório, mas ele não explicava, por exemplo, por que uma partícula tal tem uma massa maior do que a outra. E se você não tivesse essa chave para completar a coisa, você não tinha uma explicação consistente do universo. No próximo bloco, as pesquisas do CERN exigem investimentos de bilhões, mas os cientistas acreditam na importância dos resultados. O CERN acumula investimentos de 11 bilhões e meio de francos suíços, quase 30 bilhões de reais. Isso representa cerca de seis reais por cada cidadão da Europa. O Centro Europeu é uma experiência global. São 21 países membros que contribuem com o orçamento anual. A maior parte do dinheiro vem da Alemanha, França, Reino Unido e Itália. O Brasil participa dos quatro experimentos do acelerador de partículas e já colaborou com pelo menos outros quatro núcleos de pesquisas ao longo dos anos. Desde 2010, o país negocia sua adesão como um Estado associado, o primeiro da América Latina. Para isso, teria que contribuir com cerca de 10 milhões de dólares por ano. Em dezembro de 2013, o Conselho do CERN autorizou o acordo com o Brasil. Os termos da parceria estão sendo analisados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e terão que passar pelos Ministérios de Planejamento e Relações Exteriores. O acordo ainda terá que ser ratificado pelo Congresso Nacional. No Centro Europeu, trabalham profissionais que representam 641 institutos e universidades ao redor do mundo. Só na América Latina, são cerca de 200 pessoas. Além de recrutar alguns dos melhores pesquisadores, o CERN também é uma porta aberta para futuros cientistas. Treinar jovens estudantes de Física e Engenharia é uma das metas. Aos 22 anos, Rafael escolheu o CERN para fazer o estágio final do programa Ciências Sem Fronteiras do governo brasileiro. Foram três meses de aprendizagem. Como estudante, para mim é um prazer enorme estar aqui. Desde jovem, eu sempre fui interessado por essa parte de Física de Partíbulas. Eu sempre achei isso muito legal. Quando eu entrei para a faculdade, eu procurei fazer uma iniciação científica relacionada com isso. Eu descobri que a UFRJ tinha essa parceria com o CERN. E aí eu procurei começar nessa iniciação e isso me levou a estar aqui hoje. E assim, para a área profissional, eu realmente espero que isso traga bons frutos. O CERN é um exercício de coletividade. A partir do momento que você tem diferentes credos, diferentes nações, que compartilham conhecimento e têm o mesmo propósito. Então, isso é uma esperança de que a humanidade pode dar certo. Uma esperança e uma vitória da ciência, mesmo que muitas perguntas ainda estejam longe de serem respondidas. Levando-se em conta que a civilização atual tem apenas 2 mil anos, parece que foi ontem que os romanos andaram pela Europa, África e Ásia, espalhando os traços da sua cultura. O homem moderno ainda tem muito tempo para buscar respostas para as perguntas que o atormentam. Caso não encontre, essa seria apenas mais uma das civilizações que passaram por aqui sem saber de onde vieram e para onde vão. Questões que sempre despertaram a curiosidade do homem desde as primeiras sociedades organizadas que viveram entre 7 e 6 mil anos atrás. No próximo domingo, você pega uma carona com a nossa equipe e viaja até a Suíça para conhecer as tradições e belas paisagens daquele país. Até a hora de cá para ficar por aqui. Voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri